Fala pessoal, beleza com vocês? Eu mais uma vez por aqui trazendo um pequeno conteúdo, né? Eu vou estar aqui vernizando um suporte reclinável que me pediram para fazer. É um suporte onde a pessoa vai estar usando para ler livro ou estar utilizando um notebook. Então como eu vou utilizar aqui verniz, eu trouxe outras peças que há tempo eu já havia produzido e não havia pintado, né? Passado o verniz, eu digo. Então eu estou com essas placas aqui, ó, pirografada, né? Vou envernizar ela, né? Tem essa outra aqui também que é... Essa aqui até usei uma de mão com pincel, né? Mas como eu estou aqui utilizando o compressor, né? E a pistola de meu parceiro Jurandir, eu vou estar utilizando aqui, dando mais uma de mão. Aqui uma placa pirografada, né? Com estilo surf. Ou com a temática. O que acontece aqui é pirografia e pintura. Vou estar também produzindo essa peça. Invernizando. Aqui também tem essa outra que é pintura com pirografia. Que é um estilo vintage. E tem essa outra peça aqui, ó. Tem mais uma ali. Lembrando que essa peça aqui, ela faz parte desse conjunto aqui, ó. Dessa peça aqui, mais essas duas peças pequenas aqui. Que eu vou mostrar o resultado dela, montada no final desse vídeo, ok? Aqui é um medalhão, né? O pessoal chama quando uma árvore cai, ou a pessoa corta uma árvore. Aí ele sai cortando aqui com o motor serra, os medalhões. E aí, eu tenho esse aqui. Fiz um desenho com um pássaro, um galho. Não sei se está dando para vocês verem. Direito. Então, assim, sobrando um restinho de verniz, eu vou estar utilizando nessa peça, ok? Peço aí que vocês acompanhem esse pequeno trabalho. Eu não ia nem fazer esse vídeo, mas... Achei que seria interessante, né? Espero que seja interessante para você estar acompanhando esse pequeno trabalhozinho aqui. Peço desculpa, mais uma vez, por não ter a máscara adequada para esse tipo de pintura, ok? Vou estar usando um óculos e mão na massa, né? Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, ok? Vamos lá! Tchau! 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 Bom gente, agora eu terminei a primeira de mão em todas as peças Eu vou deixá-las secando Agora esperar um bom tempo para secar Todas elas para depois dar a segunda de mão Essa peça aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês Deixa eu só focar Essa peça aqui, como ela não foi passada antes Como é que eu posso dizer? A seladora, então os poros dessa madeira estão muito abertos Então o verniz bate aqui e automaticamente ele vai permear mais rápido Porque os poros não estão fechados Então o verniz bate aqui na primeira de mão e permeia com rapidez Eu não uso geralmente seladora nesse tipo de peças Como é que eu posso dizer? Da pirografia, ela sem a seladora Mesmo que eu dê aí umas duas, três ou quatro de mão de verniz Ok? Vamos agora esperar elas secarem Secarem para depois aplicar a segunda de mão Bom pessoal, como vocês puderam acompanhar A primeira de mão é dada em todas as peças Eu fiz uma segunda Não gravei o vídeo para não ficar muito longo Estou gravando essa agora com a terceira de mão Essa peça reclinável para uso de notebook e livro É o que acontece Eu já apliquei agora há pouco a terceira de mão E vou fazer o mesmo processo agora nas placas pirografadas É isso aí, acompanhe esse processo Eu já apliquei agora Eu já apliquei agora Bom galera, o trabalho de aplicação de verniz nas peças foram concluídos Vou deixar aqui elas secando por 24 horas Em seguida eu volto, recolho essas placas E vou mostrar para vocês a peça reclinável para uso de livro e notebook Eu não fiz um vídeo antes mostrando o passo a passo Como fazer essa peça Mas como ainda dá tempo Mostrar a montagem dela Que eu vou ainda colocar dobradiças E montar as peças que compõem esse suporte reclinável Ok? Então é isso aí Só uma observaçãozinha que eu já ia me esquecendo Nunca se esqueça de usar, quando for usar uma pistola Quando finalizar o trabalho De cuidar dela, de fazer a limpeza Para que não fique o produto ressecado dentro do equipamento Então eu desmontei essa peça todinha aqui E lavei com tinner Toda ela, entende? E depois de secada Eu montei E está aqui já limpinha para um próximo trabalho Volto logo logo com a montagem da peça reclinável Bom pessoal Passado o tempo de secagem Do verniz nas peças Eu estou aqui com as placas Já aqui em demonstração De fundo aqui Do vídeo E estou com aquele suporte reclinável Para uso de livro e notebook Então eu já montei aqui Como vocês podem ver Deixa eu só focar Eu coloquei aqui a dobradiças Tem aqui Tem aqui E tem aqui também Deixa eu focar aqui mais uma vez Ok? Então era isso aqui que eu queria mostrar para vocês Eu não fiz um vídeo Como eu falei Logo no início desse Da abertura desse vídeo Eu não fiz um vídeo sobre isso Mas é como deu tempo Montar aqui Invernizar E agora há pouco Eu terminei de colar aqui As cavilhas Que vão ser fixadas aqui Então Eu vou mostrar a parte de trás Para vocês Aqui ó Tem essa partezinha aqui Deixa eu só fazer Esse movimento aqui Eu tenho esse suportezinho aqui É ele que vai Ser colocado aqui Dentro dessas cavas aqui E vai dando O ângulo Ok? Eu tenho cinco Um, dois, três, quatro, cinco Eu tenho cinco Medidas de ângulos Aqui de ângulo diferente Ok? Então é isso aqui Pronto Eu vou O material está bem bacana Aqui ó Essa parte aqui Quando fechar ele faz isso Pronto Essa Deixa eu virar aqui Essa pecinha aqui ó Que vai ser a base Para sustentar o livro E o notebook Ele vai ser guardado aqui ó Ok? Pronto O pessoal terminou Guardou Ok? Ele não vai ficar Ele não é grande E não vai ficar livre Solto em algum lugar O pessoal bota aqui assim E aí Guarda a peça Eu vou agora Remontar ele aqui Só aqui Eu vou montar ele aqui Na primeira No primeiro grau aqui ó Que é esse aqui Vou colocar o suportezinho Que é esse Aqui Coloco Já fiz Vou pegar um livro aqui Que é um livro de um Ex-aluno meu Eu dei aula para esse colega Isaías Belo É aula de fotografia na lata Há um bom tempo E aí Foi um cara que se dedicou muito E hoje está aqui ó O resultado dele Bom Mas aí Eu vim para falar do livro né Do suporte Então o que acontece Está aqui ó Como o livro é novo Ele está fazendo isso Entendeu? Mas dá para colocar o livro E ler Ok? Eu vou trabalhar aqui Outros ângulos Baixar mais um pouquinho aqui ó Para avançar mais Inclinei Vou inclinar mais um pouco Aí essa inclinação É de acordo com Como a pessoa Queira usar né Tem esse livro aqui Que é pequeno Mas eu tenho um outro Maior aqui Bem grandão Que é de um fotógrafo também É Alci Lacerda Fotógrafo pernambucano Já morreu Um livro muito bom Livro clássico Fotografia clássica Né Deixa eu aumentar mais um pouco aqui ó Para visualizar Aí aqui ó A pessoa pode estar lendo Passar E é um livro grande Grande e um pouco pesado Aqui ó São as fotografias muito boas Da década de 60 De 70 Eu estou vendo aqui ó Tem de 80 É um cara muito bom Fotografou muito aqui Pernambuco E os interiores Os interiores de Pernambuco Pronto Tá aqui Pode botar até um maior aqui E eu vou mostrar a vocês Que segura E é um livro pesado Não é um livro maneiro Tá vendo Isso aqui Agora eu vou colocar um notebook Eu estou com um notebook aqui Quando eu faço meus trabalhinhos Para editar vídeo Então eu vou colocar o notebook aqui ó Pronto A pessoa trabalha aqui ó Deixa eu ver aqui Para vocês acompanharem Aí eu venho aqui ó Levanto E botar lá no primeiro No segundo Pronto Tá aqui Ok Aí vocês estão vendo aí Que está segurando E eu estou forçando aqui ó Tá vendo que segura mesmo Pronto galera Era isso aqui Que eu Não ia fazer um vídeo Mas Poxa A galera Acompanha tanto meu Meu canal aí Sempre ficam esperando novidade Como eu vejo É Muitos perguntarem né É Para o pessoal Que trabalha com pirografia Eu fiz isso aqui Deixa eu aproximar mais um pouco É Estava pensando aqui Numa Numa figura né Que tivesse a ver com A pessoa né Que é uma estudante Então eu encontrei aqui Essa Figura E até o notebook Que está lá Está reclinado Está inclinado né Com ângulo É inclinado E aqui tem os livros né Que é Tem tudo a ver com a pessoa Que pediu essa peça né Uma estudante Aqui Foi uma frase escolhida por ela Ela viu na internet Mandou a Na arte E eu Fiz a laser E preenchi com o pirografo Então para a galera Que trabalha aí com pirografia É A pirografia Ela pode ser usada Em diversos materiais Muito obrigado A todos Que Pacientemente Acompanharam Esse pequeno trabalho Aqui Que trouxe para vocês É isso aí pessoal A gente se vê Nos próximos projetinhos Que eu vou trazer aqui Para o canal Forte abraço a todos E fiquem com Deus Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma